E vocês dois, tem uma coisa que me irrita muito agora em vocês dois. O Sancho tá cara de um dia a dia, você some, hein, mano? Vai comer um almoço, uma feijuca? Não, mano. Caralho, você era... O Sancho era fascinado por comida. Chico, você fazia show, era todo lugar, ia comer comida, roubava comida dos outros. Hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. Mas o mais legal, assim, não é falar que tá magro. Velho, fala quanto você tá pesando. Não, agora é 59. Não. Ô, senhor, uma puta rir. De tênis. De idade? Não pergunto a idade. Velho, um pinker pesa isso, velho. Não, ele tá muito magro, cara. Não é perigoso. Não, eu tenho 1,64m de altura, bicho. Eu sou pequeno, caralho. Pior ainda. Já é que você some mais rápido. Nossa, velho. Tá muito. E você também, você tá falando que você emagreceu pra... A última vez que eu te vi, você era gordaço. Então, eu perdi 31 e aí já recuperei 10. Então, já tô mais de boa. Tô com 80 agora, então é isso. Mas você teve um motivo específico pra esse foco aí? Ou foi... Ah, que roupa. Trabalhando com o Faustão, né? Não, é que roupa pra gordo é caro, né, velho? Então, aí tava foda. Não, de verdade, cara. É tipo assim, é uma história muito triste. Você que tá em casa, você vai se sensibilizar com isso. Eu comprei uma camisa pro Réveillon. Então, aí dá, já a camisa pra gordo e tal, aquelas, né, de moto pra caralho. E aí, beleza. Provei a camisa e nunca mais usei. Comprei, tipo, final de novembro. E aí, no dia lá da virada e tal, eu fui colocar a camisa. Velho, ficou tipo assim, uns quatro dedos pra fechar. Nossa. Mano, eu me senti muito mal, porque eu não tinha nem outra roupa pra pôr, tá ligado? Acho que eu fui com a camisa, sei lá, do Lula pra roupa pra pôr. Velho, aí eu cheguei e falei assim, mano, eu vou mudar. E isso era final de dezenove. Aí, porra, beleza. Aí, tipo, acho que a partir do dia doze de janeiro, eu parei de beber, que pra mim é a coisa mais difícil do mundo, porque eu bebia quase todo dia. Comecei a comer, tipo, de uma maneira mais saudável. Cara, procurei um nutrólogo, mandar um abraço pro pessoal do Tim Padovan. Então, vamos fazer um merchan aqui. É, permuta, né? Todo mundo faz na permuta. Tem que fazer, tem que fazer. É, o Tim Padovan, porra, não. O cara que realmente fez essa mudança toda. E aí, beleza. E aí foi indo, e aí veio a pandemia. Aí, quando chegou a pandemia, eu falei, ah, fudeu, agora não vai dar mais. Mas aí, deu ainda, e foi isso. Perdi, tipo, 31 quilos em sete meses. Cara, é muita coisa. E o do Garefa teve um efeito que foi muito louco, né? Que aconteceu comigo em menor escala. Eu sou menor, mas é... O do Gueré, quando entrou a pandemia, a gente não viu mais o cara, né? A gente ficou igual a todo mundo. A pandemia é cada um trocado em casa. Então, eu tinha visto ele bujão. Porra, sete meses depois... Pô, eu fui assistir um show dele, mano. Pô, cara, magrelaço, assim. É um puta choque, cara. Quilos, mano. É um puta choque. Tem a 67.